A águia é que agora tem que ter tempo para a nossa entrevista, já estou me sentando aqui para receber a Daiane Feltrin, ela é nutricionista funcional, ela mora em Chapecó, ela está lá e conversa com a gente agora sobre a importância dos temperos. Gente, tempero dá sabor, tempero dá beleza no prato e tempero dá saúde. Não é isso, Daiane? Muito bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia, bom dia a todos os espectadores. Sim, as ervas, além de trazer sabor, trazem muita saúde, sim, para nós que temos o consumo. O ideal seria utilizar ele de uma maneira diária, mas dá para a gente diversificar a utilização em diversos preparos. Agora, o que as pessoas comentam é que às vezes é difícil comprar o temperinho e preservar, guardar aquele temperinho, de forma que ele preserve aí aquela qualidade nutricional. O que a gente pode dar de dica para quem nos acompanha? Eu vou passar quatro dicas para você. Primeira dica, você pode estar utilizando, fazendo o sal de ervas, que depois a gente vai passar a receita, né? Sim. Essa é uma forma de você conservar os temperos aí, junto ao sal e estar utilizando aí nas preparações. Tá, e quais as outras dicas? Tem outra dica também que você pode deixar na geladeira. Você pega um vidro desses de conserva, coloca um fiozinho só de água e você coloca a tua erva com o talinho aqui na base. Aí vai conservar em torno de 10 a 15 dias na geladeira também. Olha! Outra dica é você lavar o seu tempero bem, secar ele, coloca num papel toalha umedecido, enrola ele bem, tá? E depois você coloca dentro de um saquinho plástico, coloca, deixa um pouquinho de ar, faz um nozinho e pode manter também na geladeira. Em torno de 10 a 15 dias. Olha que bom! Tem mais alguma? E a última dica pra conservação, se por exemplo você comprou um maço muito grande e não vai conseguir utilizar, você pode também fazer a desidratação. Olha, eu aqui, por exemplo, eu peguei um maço grande de louro e o que eu fiz? Eu coloquei numa forma grande, deixei secar ao sol na parte da manhã, o legal é o sol da manhã, mas justamente ele não é tão forte e preserva a questão dos nutrientes e dos compostos bioativos aí do nosso tempero. Lembrando sempre de cobrir com uma toalha pra que nenhum inseto aí vá em cima aí das suas ervas. Que bacana, né? Gente, ela começou as dicas falando no sal de ervas. Marquinhos, já posso pedir o VT? Já podemos rodar? Então vamos acompanhar, ela preparou uma receitinha pra gente sobre como você, trazendo aí todos os caminhos, o passo a passo pra você produzir, você fazer, você fabricar também na sua casa esse sal de ervas. Vamos ver, rodou! Aqui eu tenho meia xícara de sal grosso ou sal marinho, de temperos. A outra meia xícara você pode fazer um mix de temperos, como eu vou fazer aqui. Então aqui eu tenho salsinha, manjerona, eu tenho alecrim, tomilho, alho em folha, também tenho aqui orégano, mas é opcional. O interessante é que seja meia xícara de temperos que você vai usar. Então é 50 de sal, 50% das suas ervas. Então o primeiro passo é você higienizar sobre água corrente aí os seus temperos. Lava bem eles pra não ficar nenhum resíduo de terra ou algum bichinho. Aí depois você tem que secar eles bem. Pra secar você pode utilizar papel toalha e ou então um paninho de prato, desses aqui de algodão. Então você pega e tira apenas a folha. Os raminhos a gente não vai utilizar. Temperinho picado. Agora vai pro passo aí de unir esses dois ingredientes. Você pode fazer tanto no liquidificador quanto no processador. O macete aqui é que os temperinhos sejam totalmente liquidificados. Que eles fiquem totalmente incorporados ao sal que você for utilizar. Aí então o sal de branco ele se torna verdinho. Finalizamos o nosso sal de ervas. Como a gente pode conservar? Aqui eu vou colocar dentro de um pote de doce. Mas pode ser de conserva também. Por quê? Ele tem que ir pra geladeira. Esse que é feito com as ervas frescas. Se você fizer com as ervas desidratadas, pode ser sim mantido na temperatura ambiente. O ideal é que ele tenha em torno de 15 a 20 dias. Então o legal é você fazer uma quantidade que normalmente você vai consumir ou a sua família consuma nesse período. Lembrando, pessoal, que a quantidade de sal que a gente deve consumir diariamente é em torno de uma colherinha de chá. Mas não é aquela colher de chá montanha. É a rasinha por dia. Uma colherinha só. Muito boa a receita, hein? Claro, gente, vai estar no nosso site. Se você curtiu, se você quer ver com calma de novo, daqui a pouco vai estar no nosso site. Você pode olhar lá pra anotar tudo que a Daiane falou. Coisa boa, né? E aí é saudável, né? Isso mesmo. A gente pode elencar a utilização das ervas aromáticas de três maneiras. Eu posso dizer assim. Ele ajuda a reduzir a questão do sal, né? Porque justamente ele vai agregar sabor, vai agregar aromas aí e diminui a quantidade de sal nas suas preparações. As ervas aromáticas, elas também são antioxidantes. Elas têm vários compostos bioativos que também, com consumo regular, ajudam a prevenir as doenças não transmissíveis e também são antioxidantes. Reduzem aí a questão do envelhecimento precoce, vamos dizer assim. E a maioria dessas ervas também são digestivas. Elas ajudam e aí nesse processo, né? Que muitas vezes a gente consome uma alimentação mais gordurosa, que dificulta a digestão. Elas também, sendo aliadas ao prato, melhoram esse processo. E na questão da imunidade, tão discutida e tão falada agora em época de pandemia? Sim. As ervas também, nessa questão dos antioxidantes, entram também ali a questão das vitaminas. Vitamina A, vitamina C, que algumas delas têm em maior porcentagem, depois a gente pode falar aí três exemplos aí de ervas que você pode estar consumindo. E sim, muitas delas a gente pode estar utilizando em forma de chás, mas eu indico você estar utilizando aí no seu preparo aí de alimentos. Daiane, pra fechar, no próximo domingo a gente comemora o dia de combate. A gente comemora não, né? A gente alerta pro dia de combate ao colesterol. Qual que é uma erva boa? Qual que é um tempero bom pra gente colocar na dieta? Na dieta, eu indicaria você estar utilizando então a questão da salsinha. Ela é diurética, ela é digestiva, ela é anti-inflamatória também. Aqui eu coloquei, ela é antioxidante, desintoxicante. Eu coloquei também aqui o alecrim, ele também ajuda nessa questão da mais vigor ao seu dia. Também aumentar, vamos dizer assim, combater o cansaço. E eu também colocaria aqui pra questão do, que você mencionou agora, a questão do orégano. Orégano a gente normalmente utiliza na pizza, mas pode estar utilizando em diversas preparações. E sim, ele também é indicado pra combate à hipertensão, combate à questão do colesterol. Sabendo que a gente pode estar utilizando em diversos preparos e também na forma de chá. Daiane Feltrin, muito obrigada pela receita, obrigada pelas dicas. Um prazer ter você aqui hoje. Até uma próxima oportunidade, um excelente dia. Obrigada, Márcia, pela oportunidade. Até a próxima. Até a próxima.